Com o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. O técnico Tite já deu alguma pista sobre o time que vai enfrentar o Internacional no sábado? Ainda não, Michele. Ainda não. O técnico Tite deixou a definição da equipe para o dia de amanhã. Ele tem alguns problemas para a montagem do time, tem dúvidas no ataque. Hoje ganhou uma outra dúvida no meio campo, daqui a pouco vamos falar a respeito disso. E após o treinamento dessa tarde, quem compareceu aqui na sala de entrevistas coletivas foi o Meia Petros, que está confirmado sim na equipe para a partida do próximo sábado, 4h30 da tarde, contra o Internacional na Arena. A gente atingiu um padrão muito alto de atuação no início da temporada e isso surpreendeu a todo mundo, inclusive a gente. Em pouco tempo de trabalho não se dá para manter aquele nível. A gente fez o ano passado, até agora, a nossa grande força, a nossa casa, a nossa arena, a pressão, a torcida, e isso sufoca os adversários. Só que, passou tudo isso, é um momento de reformulação. A gente precisa entender, a gente precisa ter a humildade de saber que a gente não está na nossa melhor fase. Que a gente precisa fechar a casinha, a gente precisa não tomar gol e ir buscando os pontos devagar. É claro que uma vitória fora de casa já nos dá uma confiança muito maior, para que no próximo jogo agora, principalmente contra o Internacional, que a gente faça, sim, da arena a nossa força, porque a arena é a nossa grande força, a nossa torcida é a nossa grande força. E a gente não aguenta realmente perder mais pontos, porque é o nosso grande diferencial. E a gente espera ter essa retomada, a gente espera, devagarzinho, voltar ao nosso ritmo, à nossa maneira de atuar e voltar ao padrão das nossas atuações passadas. Na sua visão, o Corinthians vai ter um ídolo a curto prazo, já que talvez os dois maiores recentes ídolos do Corinthians foram embora. Quem que tem esse perfil para ser o ídolo? Isso é muito relativo, porque se não for campeão, não existe ídolo sem ser campeão. Eles são ídolos porque deram ao Corinthians o seu maior campeonato da história. E por isso eles têm esse status. Se a gente não ganhar o brasileiro, se a gente não chegar na Libertadores e não ganhar Libertadores, enquanto isso não acontecer, não existirão novos ídolos. A gente sempre houve atraso, só que hoje os jogadores falam mais abertamente. É isso mesmo que acontece? A vitória esconde muita coisa. E quando a gente estava ganhando, o salário também estava atrasado. Então, esse não é o fator determinante pelo momento que o clube vive. Não é porque o salário está atrasado que a equipe não vem jogando como estava há tão pouco tempo. E a diretoria vai resolver o mais rápido possível, até porque isso nos dá sim uma tranquilidade. E a gente também tem as nossas contas e eu tenho certeza que isso vai ser resolvido. E é o Brasil. O Brasil passa por essa crise. Eu procuro estudar muito, não só no âmbito profissional, não só na minha carreira, se tratando de futebol, mas o Brasil vive essa crise na política, na educação, no ramo imobiliário. E a gente vai ter que se adequar a isso. Cada vez mais os jogadores vão receber menos. É uma tendência. Tá certo. Aí, portanto, Michel e o Petros falando a respeito dos problemas do Corinthians. Um dos problemas é, obviamente, esse aspecto financeiro. Os direitos de imagens de alguns atletas continuam em atraso. A diretoria sonha com reforços. É verdade, inclusive, não houve nenhuma evolução com os jogadores do River Plate de ontem para hoje. Mas o Corinthians sonha com a possibilidade de reforços. Mas, antes disso, precisa quitar, precisa saudar aquilo que deve a seus jogadores. Porque, senão, o clima ficará insustentável por aqui. Mas o Corinthians espera um aporte financeiro para que isso possa ser solucionado o mais rápido possível. Sobre o time, para concluirmos, Michel. Hoje, o técnico Tite ganhou um problema de última hora. O Christian, que estava mantido na equipe, pelo menos essa é a tendência. Ele teve um problema no tornozelo, deixou o campo em meio ao treinamento, foi para o departamento médico e passa a ser dúvida. Caso o Christian não jogue, o Ralf, que estava confirmado como opção no banco de reservas, entra no meio-campo corintiano. O Bruno Henrique, que é volante, também tem problema. Já está fora da equipe, com entorce de tornozelo. Serão duas semanas para que o jogador possa se recuperar. E, com isso, o Petros, que conversou conosco, está confirmado, pelo menos, salvo algum problema no trabalho de amanhã. A dúvida permanece no ataque entre Romero, que tem treinado o início das atividades como titular, mas sempre na outra metade do treinamento, o Wagner Love tem aparecido como segunda opção. E essa dúvida deve ser dirimida no dia de amanhã, amanhã pela manhã, o Corinthians treinando aqui no CT Doutor Joaquim Grava, ou até mesmo no sábado, momentos antes da partida. Outra dúvida está de que forma será a homenagem feita ao Emerson Sheik nesse final de semana. Se o jogador será relacionado ou não para ficar no banco de reservas, começar jogando é praticamente impossível que isso aconteça, ou se o Emerson só vai estar na arena e aí, antes da partida ou no intervalo, receba uma homenagem por parte da diretoria corintiana. A definição disso vai acontecer no dia de amanhã. O Corinthians, provável para enfrentar o Internacional, jogo importantíssimo, confronto direto com equipes que brigam pelo título, terá Cássio no gol, o Fagner pela direita, Edu Dracena, Gil e Fábio Santos. No meio campo, a dúvida agora entre Christian ou Ralf, mais Petros, Renato Augusto e Jadson. No ataque, o Mendonça confirmado e a outra dúvida está entre o Paraguai e o Romero e também o Wagner Love. Michele. Tá certo.